Olá pessoal, quero trabalhar com vocês hoje o assunto das reações reversíveis. Esse é um assunto bem interessante, bem legal, porque ele faz uma conexão entre cinética química e equilíbrio químico. Bom, equilíbrio a gente já conhece de uma fisico-química anterior, a gente sabe relacionar equilíbrio com potenciais químicos ou situação de energia das nossas moléculas, certo? Mas é claro que o equilíbrio é atingido dentro de algum tempo, então de alguma ordem de grandeza de tempo. E aí a gente tem que alinhavar esses dois assuntos. Então a gente vai trabalhar alguma coisa nesse sentido, certo? E para começar eu queria, né, vamos discutir o que seria um exemplo de reação. Então, eu poderia ter a seguinte reação em que A produz B, certo? Reagente produz produto, mas é impossível o sentido contrário. Uma reação 2, Um outro exemplo de reação seria assim, em que A produz B, só que B pode voltar a dar o A, certo? Então, em que situação leva a uma ou a outra possibilidade? Então, vamos dar uma olhada aqui numa pequena simulação e visualizar isso. Esse software aqui que eu vou mostrar a simulação para vocês, se chama Molecular Workbench. Ele não roda na maioria dos dispositivos móveis porque ele foi escrito em Java, mas se você tiver Java no computador você pode rodar. Aqui a gente vai ver a reação em que átomos de A, dois átomos, se combinam para formar a molécula A2. E aqui está o perfil de energia, né, ou de potencial químico, se você quiser pensar assim, em que você percebe que os reagentes têm uma energia muito maior do que os produtos. Tem uma pequena energia de ativação ali no meio. O que isso quer dizer? Que vai ser muito fácil vencer a energia de ativação e gerar os produtos. Mas os produtos muito dificilmente vão retornar à condição de reagentes. Vocês vão ter aqui uma barra que está marcando entre 0 e 100 o grau de avanço da reação. Então, à medida que os átomos forem reagindo, formando moléculas, ele vai monitorando isso aqui. E vai informando para ti o quanto avançou. Vamos ver a simulação? Observe esses átomos. Ó, já quase todos reagiram. Pronto. Todos os átomos se combinaram e formaram produtos. Percebe? Não tem nenhum átomo livre mais. Então, esse é um tipo de reação que não chega em uma condição de equilíbrio, né? Não chegou em uma condição de equilíbrio. Ele apenas avançou, 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 avançou e acabou. Pode ter reações em que o equilíbrio é atingido, isto é, o processo no sentido direto e inverso ocorrem em boa medida, certo? E vão, lá pelas tantas, ocorrem em velocidades iguais. Então, de novo, aqui você tem uma porção de átomos, eles podem reagir se combinando, mas olha o perfil de potencial químico aqui, ou de energia. Você percebe que os reagentes têm um pouquinho a mais de energia do que os produtos, mas a diferença é bem pequena. Então, é fácil o reagente virar produto, mas o produto voltar a ser reagente também é relativamente fácil. Essa simulação, ela corre mais em câmera lenta, assim, para a gente observar. Percebe que já se formou algumas moléculas. Mas será que vai chegar aqui em 100%? Não, né? A reação parece que ela não avança até 100%. Porque, no momento em que tivesse formado uma porção de moléculas, é bastante provável que algumas sejam quebradas. Você pode observar que qualquer colisão um pouco mais forte com as paredes ou com outras partículas, já faz uma molécula dessas quebrar. Vocês observaram alguma molécula sendo quebrada aí? Eu observei já algumas. Então, tá. Então, parece que sempre fica aqui, não muito longe de 50%, 60%, 70% o grau de avanço. Tem pequenas oscilações, momentaneamente, mas em média fica por aqui. A reação consegue se equilibrar, atingir uma situação estável, mais ou menos por aqui. Não vai a 100%, não fica em 0%. Tá? Então tá. Vamos voltar lá, para a nossa folha, e tentar entender o que acontece nessas reações que vão ao equilíbrio. E, para isso, vamos imaginar um modelo, né, essa reação 2 que eu escrevi aqui, com a flecha dupla. Isso aqui quer dizer que ela é reversível. E, eventualmente, né, ao atingir o equilíbrio... Eu escrevo... Que A... A duplo arpão B. Então, a diferença, né, ao escrever é que a flecha que você usa é a flecha do tipo arpão, enquanto que aqui era a flecha normal dupla, certo? Então, isso aqui está dizendo que o equilíbrio já foi atingido. Mas, vamos dizer que essas, né, no nosso exemplo, vamos dizer que sejam... São duas reações... De primeira ordem. Tá bom? Vamos supor que são reações de primeira ordem. E eu vou nomear aqui a reação número 1, que é a de A para B. E a inversa, eu vou chamar de menos 1. A gente já andou utilizando uma anotação, assim, de botar o sinal negativo para denotar a reação inversa. Então, vamos escrever a lei de velocidade, né, do processo 1 e do processo menos 1. Velocidade do processo 1, a transformação 1, vai ser a constante, K1, vezes a concentração de A, correto? A velocidade da reação menos 1 vai ser uma constante de velocidade, K menos 1, vezes a concentração de B, certo? Então, tá. Como é que fica, né, um sistema... Inicialmente... É só a substância A. O que vai acontecer com o passar do tempo? Vamos colocar aqui a concentração de A. Ela começa em algum valor, correto? Você poderia, né, se você tá com os conceitos que a gente já viu anteriormente, você poderia pensar o seguinte, ele vai diminuindo aqui, sendo uma cinética de primeira ordem com uma exponencial, uma exponencial decrescente, mais ou menos assim. Isso aqui tá... tem um erro aqui, né, tem um erro nessa curva. Qual é o erro? Por favor, pausa o vídeo. Tu tá enxergando um erro? Pois é. É claro que tem um erro aqui, é que essa concentração de A tá indo pra zero. E ela não pode ir pra zero. Ela vai atingir um equilíbrio. E no equilíbrio vai restar um pouco de A. Por quê? Porque na condição de equilíbrio, você tem... Na condição de equilíbrio... Você vai ter que a velocidade do processo 1 vai ser igual à do processo inverso, menos 1, tá? Então, eu vou chamar aqui 1 e menos 1. Então, você vai ter que ter as duas coisas ocorrendo com a mesma velocidade. E pra ter as duas coisas a mesma velocidade, é claro que vai ter alguma concentração de A e alguma concentração de B. Não é zero nenhuma delas, tá? Se uma delas fosse zero, a velocidade... uma das velocidades seria zero. Então, não, não é possível. Então, na prática, o que vai acontecer mesmo é o seguinte. A tua concentração do reagente vai evoluir, vai cair. E até, nesse caso, é uma curva exponencial, só que ele vai tender pra um valor... Pra um valor... Meio torto o meu desenho, mas... Acho que dá pra compreender. Ele vai tender pra um valor... Final aqui. Que é a concentração de A no equilíbrio, certo? Concentração de A no equilíbrio. Então, é um valor finito aqui. Não é zero. Essa concentração, depois de um longo tempo, ele vai se aproximando lentamente desse valor final, desse valor do equilíbrio. É claro que, à medida em que o reagente A desaparece, forma-se o produto B. Eu poderia adicionar aqui uma segunda curva, mostrando a concentração de B. Mas, é meio que... Aquilo que está faltando de A é o quanto que se produziu de B, certo? Então, eu teria que desenhar algo mais ou menos assim. Seria também uma exponencial, só que ela vai crescendo rumo a um valor de equilíbrio, que seria aqui a concentração de B no equilíbrio, certo? Então, para a gente avançar no nosso conceito aqui, no nosso estudo, a gente tem que equacionar as coisas. Bom, a gente já viu que a condição do equilíbrio... É aquela condição que as duas velocidades do processo 1 e do seu inverso, que eu chamei de menos 1, elas têm que ser iguais. Porque assim, a concentração de A e a concentração de B no equilíbrio... Ficam em valores fixos, valores constantes, certo? Então, basicamente, ele vai chegar para a concentração de A do equilíbrio, que eu não sei bem qual é, e a concentração de B do equilíbrio. Também não sei bem qual é. Vamos supor que cada uma dessas linhas do caderno representa 0,1 molar, então aqui eu tenho 0,2 molar, enquanto que é 0,4 molar o do B, certo? E tinha 0,6 molar inicialmente. Você poderia pensar nesses termos assim. Então, ficam estáveis as duas concentrações quando as duas velocidades se igualam. Agora, se essas duas velocidades estão iguais, você pode escrever elas em termos da lei da velocidade. K1, concentração de A, é igual a K menos 1, concentração de B. E é claro que você pode reagrupar esses termos, deixando tudo que é constante para a esquerda e tudo que é variáveis para a direita. Isso aí vai te deixar assim. Então, K1 sobre K menos 1 é igual a CB dividido por CA. Então, essa relação aqui, se você observar isso aqui, é um quociente produtos sobre reagentes, certo? Isso aqui é aquilo que é conhecido como o quociente reacional. Nós já trabalhamos lá na outra fisicoquímica, ele em termos das atividades, mas aqui ele foi deixado em termos das concentrações mesmo. O outro, a outra parte aqui é a razão entre as duas constantes de velocidade. E isso aqui, uma constante dividida pela outra constante, também é uma constante. Então, é a constante K maiúscula, que vai ser igual ao Q quociente reacional. Essa constante é a constante de equilíbrio. Fechou? Bom, então tá. Vamos fazer um pequeno exercício, uma pergunta. Pergunta. O que acontece se K1 for... 3 vezes maior que K menos 1? Por favor, pausa o vídeo e desenvolve essa questão. Pausou? Fez? Tá. Então tá, vamos ver. Se K1 for 3 vezes maior do que K menos 1? Gente, está na clara que a razão entre K1 dividido por K menos 1 vai ser igual a 3, correto? Mas essa razão aqui, nada mais é do que a constante de equilíbrio. Então a nossa constante de equilíbrio é igual a 3. Isso quer dizer o seguinte, que lá no equilíbrio... No equilíbrio, o valor do quociente de reação, isto é, CB dividido por CA, nesse caso, ele vai ser igual a 3, correto? Porque é o valor da constante de equilíbrio. Isso vai te dizer que a concentração de B é 3 vezes a concentração de A. Então vai ter o triplo de B do que de A. Então, uma outra maneira de você visualizar isso que a gente acabou de mencionar é o seguinte. Imagina que eu tenho dois salões. Um que eu chamo de A, que seria o do reagente, e B é o do produto. Dentro desse salão tem algumas pessoas que se movem aleatoriamente pra lá e pra cá. E tem duas vias pra passar de um salão a outro. Aqui em cima tem um corredor, corredor que eu chamo de 1. E esse corredor aqui, ele só deixa passar num sentido. Aqui embaixo vai ter um corredor estreito que deixa passar no sentido contrário. E eu chamo ele de menos 1. Então tá. Se eu tenho um corredor largo em cima e um estreito embaixo, isso significa que, ok, no primeiro momento vai passar as pessoas de A pra B. Lá pelas tantas vai ter um certo número aqui. Mas como passar de B pra A é tão difícil, é um corredor bem mais estreito, é três vezes mais fácil você passar de A pra B do que voltar de B pra A. O que que tá acontecendo? Tá acontecendo que pra igualar a vazão, vamos dizer assim, nos dois sentidos, passagem de gente, nos dois sentidos, você precisa ter três vezes mais pessoas em B do que em A. Porque passar de B pra A é três vezes mais difícil. Certo? Então é mais ou menos um jogo assim, o do equilíbrio químico. Agora, né, vou perguntar aqui um exercício. Vou pedir pra vocês esse exercício. Imagina que você tem K igual a 3, como a gente falou antes. E eu pergunto que, se a condição inicial for concentração de A igual a 1 molar, se a concentração de A for igual a 1 molar, qual vai ser a situação no equilíbrio? Então, qual vai ser a concentração de A e a concentração de B no equilíbrio? Então, por favor, pausa o vídeo e resolve essa questão. Fez? Pausou? Fez? Bom, vamos ver aqui, então, a nossa solução. você precisa que a concentração de B seja o triplo da concentração de A. A gente já viu ali em cima o porquê disso. Então, se você tem 1,00 molar, você vai repartir isso aqui em quatro pedaços, certo? Três deles vão ser pra B e um deles vai ser pra A. Então, em outras palavras, você vai ter CB igual a 0,75 molar, enquanto que a concentração de A ela é igual a 0,25 molar, certo? B é três vezes maior que A e aqui no caso, né, você percebe que a soma de A com B ainda dá 1,00 molar. Por que que eu fiz essa consideração, né? Eu explico. Nesse caso, nessa reação, você percebe que quando A produz B ou vice-versa, a quantidade total de A mais B se mantém constante. Se mantém constante. Porque quando uma molécula de A desaparece, uma de B aparece e vice-versa. Então, é porque os coeficientes, né, dessa reação, os coeficientes são 1 e 1, certo? Se tivesse outros valores aqui, não daria bem assim. Mas sendo 1, eu posso fazer essa consideração. Então, eu posso dizer, né, que a concentração de A mais a concentração de B é igual à constante. Nesse caso, no caso, foi igual à concentração inicial de 1 molar, certo? C A mais C B é igual a 1 molar. Então, é por isso. Eu reparti esse 1 molar em duas porções, sendo que uma delas era o triplo da outra. 0,75 e 0,25. Faz sentido? Tá. Espero que sim. A questão, até agora, né, o estudo que a gente viu tem muito o aspecto do equilíbrio e da contabilidade de quanto de A, quanto de B, mas ainda não encontramos a questão da cinética, certo? em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, falta saber em que escala de tempo esse equilíbrio será atingido. Né? Então, essa é a questão que a gente precisa explorar nesse momento. então, de novo, né, eu vou recolocar aqui o gráfico. Vamos botar aqui a concentração de um deles, já que a concentração do outro pode ser facilmente deduzida. Então, a concentração de A, ela, digamos que ela começa aqui e ela vem caindo. Pelas tantas, estaciona, certo? Vai se aproximando cada vez mais de um valor final que é a concentração de A do equilíbrio. Correto? Então, o que acontece aqui? Nesse caso, ocorre que a concentração de A aproxima-se da concentração que ela tem no equilíbrio, na concentração lá num longo tempo, num tempo grande, aproxima-se com uma cinética de primeira ordem, com uma curva exponencial, por assim dizer. Certo? E eu não vou provar isso agora, mas só estou falando para vocês que essa curvinha aqui é uma exponencial, só que ela não visa, ela não vai tangenciar o eixo do tempo, ela vai atangenciar aqui uma assíntota que é o valor da concentração de A no equilíbrio. Certo? E a questão é se cai rapidinho para essa para esse valor limite ou demora muito tempo para chegar no valor limite, certo? Então, ok, a concentração de A cai rumo ao valor limite rapidamente ou lentamente, certo? Aí, vamos dizer que ainda vamos supor aquele exemplo em que a constante de equilíbrio vale 3. Tá, como é que vai ser isso? Bom, deixa eu te dar uma dica, então, aqui. Pensa nessa situações. Aqui. A primeira situação em que você tem K1 igual a 1,5 minuto na menos 1 e K da inversa 0,5 minuto na menos 1. Então, a primeira situação você percebe que eu divido K1 por K menos 1 e eu encontro a constante de equilíbrio igual a 3, certo? Deixa eu pedir que você considere agora uma segunda situação. Ups. em que K1 e K menos 1 são, digamos, 0,015 minuto na menos 1 e 0,005 também minuto na menos 1. Você percebe que aqui você também tem K igual a 3? então quem é que chega mais rápido no equilíbrio? Essa primeira situação tem duas constantes de velocidade grandes, relativamente grandes. Então, o equilíbrio é atingido mais rápido. A reação avança mais rápido. rumo ao equilíbrio. Por quê? Porque tem K1 e K menos 1 maiores. É isso que o K traduz para a gente. então no nosso exemplo no nosso exemplo no nosso exemplo em que nós temos a velocidade 1 em primeira ordem e a velocidade da inversa menos 1 também em primeira ordem você deduz o seguinte você deduz que depois de uma série de passos a concentração de A ela vai ser escrita assim gente vou até fazer aqui como vamos dizer concentração de A é uma variável vamos botar ela aqui em azul concentração de A ela é uma variável ela vai ser dada pela concentração de A do equilíbrio certo e isso não é uma variável é apenas o valor final da concentração somado com o valor x certo o que eu quero dizer com isso vamos voltar aqui no gráfico digamos que aqui a concentração de A do equilíbrio fosse de 0,125 enquanto que a concentração inicial fosse de 1,0 então eu poderia dizer vamos supor que digamos que eu tivesse um ponto aqui um instante arbitrário em que a minha concentração é 0,35 vamos supor que isso aqui seja 0,35 então você está falando aqui de um excesso em relação ao equilíbrio de 0,10 correto você tem um x igual a 0,10 então o x ele diz assim o quanto tu tens a mais do que o valor final que será atingido lá no equilíbrio então é isso que o x está falando para a gente e aí esse em contrapartida a substância B a concentração de B ela sempre começa abaixo do valor final de equilíbrio certo a concentração de B é a concentração de B a concentração de B no tempo arbitrário me refiro vai ser a concentração de B lá do equilíbrio menos menos aquele mesmo valor x certo você tem que subtrair o que está faltando terminar de produzir então se você tivesse olhado aqui na curva de antes em qualquer tempo antes de um tempo muito longo um tempo muito grande você ainda não produziu o total do B então você tem o valor do equilíbrio menos um certo x isso é o que a gente está equacionando aqui embaixo certinho então tá então nesses termos nesses termos você tem vamos escrever aqui x certo x é igual x zero e na menos kt onde pera queria botar com cor esse tempo aqui porque o tempo é uma variável aí então onde x zero é o valor inicial de x e k é a soma de k1 mais k menos 1 tranquilo? então a soma das duas constantes de velocidade dá uma constante que descreve o quão rapidamente vamos atingir o equilíbrio vamos fazer um exemplo exemplo vamos dizer que k1 é igual a 0,015 minuto na menos 1 k menos 1 0,005 minutos na menos 1 e que a concentração de A inicial é igual vou chamar de c0 vale 1 mol por litro e nós já sabemos no equilíbrio a gente já calculou você vai ter a concentração de A do equilíbrio 0,25 mol por litro e a concentração de B do equilíbrio que era o triplo 0,75 mol por litro certo? vamos pedir então aqui vamos perguntar o que? qual a composição do sistema em t igual a vamos botar aqui quantos minutos? 5 minutos? muito pouco né? vamos botar um pouquinho mais vou botar aqui em 20 minutos tá bom? então tá o que que você vai fazer? então a resolução você vai calcular x igual a quanto no tempo 20 minutos lembrando né? x é igual a aquele x0 e menos kt precisamos descobrir que x0 é esse bom peraí concentração de A é igual a concentração de A do equilíbrio mais x correto? quando você tá falando no instante inicial essa concentração de A passa a ser a concentração c0 e aí nós temos o valor x0 então o x0 nesse caso seria o que? 1 molar igual a 0,75 molar mais esse x0 então x0 é igual a 0,25 mol por litro é isso? ah não fiz errado pera gente no equilíbrio quanto é que tu tens de A 0,25 tá então 1 é igual a 0,25 mais quanto? bom 0,75 mol por litro então tá aqui o parâmetro x0 pra gente usar aqui na nossa função falta a constante de velocidade k k é a soma das duas é o k1 somado com o k menos 1 e como é que vai dar então 0,015 somado com 0,005 que dá 0,020 minutos na menos 1 tá aqui esse aqui a gente vai poder escrever aqui dentro correto? então tá então é só efetuar efetuando com x igual a 20 minutos vamos ver cadê a minha calculadora pera vamos fazer aí façam vocês aí enquanto eu faço aqui bom 0,75 vezes exponencial e na x e elevado na menos 0,020 vezes 20 fecha parênteses 0,50 então números arredondados aqui né a gente encontra aqui eu escrevi x é tempo então x igual 0,75 molar vezes e na menos 0,020 vezes 20 então isso aqui deu 0,50 molar em números arredondados então a gente vai calcular agora a concentração de A concentração de A é a concentração de A no equilíbrio mais 0,50 a concentração de A no equilíbrio é é quanto 0,25 0,50 então resultou 0,75 molar então aqui a nossa concentração de A nesse momento é 0,75 consequentemente a concentração de B é 0,25 molar tá bem bom deixo para ti um exercício calcular a concentração de A e a concentração de B em outro tempo o tempo igual a 40 minutos antes de fazer o cálculo que tu espera encontrar para cada uma dessas coisas um pouco menos ainda de A e um pouco mais de B isso tá vamos ver então tomo de novo valor de x x0 e na menos kt o valor x é nesse caso 0,75 vezes e na menos 0,020 vezes 40 isso aqui vai dar quanto? Fazendo a tua calculadora eu faço aqui 0,34 arredondando 0,34 0,34 então esse é o nosso valor de x em outras palavras a concentração de A ele está num excesso em relação ao valor final do equilíbrio que é igual a 0,34 então a concentração de A vai ser a concentração de A do equilíbrio mais 0,34 molar você desenvolve isso aqui vai dar então quanto? concentração de A igual 0,25 mais 0,34 concentração de A igual a 0,59 molar que interessante percebe que já caiu um pouco mais a concentração de A inicial era 1 em 20 minutos caiu para 75 agora caiu para 59 certo 0,59 claro consequentemente a concentração de B ela é de 0,41 mol por litro certo então tá isso aqui é o funcionamento das reações reversíveis em suma o que que eu quero que vocês todos compreendam certo que o processo de A para B e de B de volta para A ele não esgota nunca nenhum dos reagentes que nós podemos calcular em que escala de tempo ocorre essa transformação com as fórmulas que a gente desenvolveu aqui é o processo em que é apenas de primeira ordem certo então sabemos calcular para o processo de primeira ordem nos dois sentidos o que que aconteceria se não fosse de primeira ordem tanto de A para B quanto o de B para A bom aí você teria uma matemática um pouco mais complexa certo se fosse primeira ordem versus ordem dois talvez tivesse uma matemática mais complexa aí então vamos deixar isso para uma outra oportunidade também eu vou encerrar por aqui e deixar algum material a mais no Moodle para vocês depois abraço